Nós temos que esclarecer essa questão. Eu queria esclarecer essa questão e, no mais a fundo, no problema da percepção judicial. O problema aqui, que eu acho que a maioria das pessoas não entende, é o seguinte, o judiciário não pode ser formido. Se ele agir democraticamente, se ele agir de acordo com o Estado de direito, ele não pode realizar uma campanha contra nenhum cidadão. Seja quem seja. Isso daí, muita gente tem na cabeça a imagem, é que é uma imagem escabrosamente falsa, do justiceiro da sociedade. Como se a sociedade fosse um cenário de faroeste. Que o cara saia atrás de todos os bandidos, aquele negócio todo. Não, num país democrático, isso não poderia acontecer. A função do judiciário seria a seguinte, o cidadão é acusado de alguma coisa, ele contrata um advogado, o Ministério Público, se tiver, ainda vem. Abra um processo contra ele. E o juiz julga se há provas suficientes para ele ser condenado, ponto final. O juiz tipo Sérgio Moro, tipo Alexandre de Moraes, não é um juiz democrático. Esse é um juiz justiceiro. entre aspas. Ou seja, é o juiz perseguidor. Ele vai atrás de condenar o cidadão. Só isso daí já torna o processo um processo totalmente irregular e legítimo. O que tem acontecido com o bolsonarismo no Brasil é isso daí. É o que aconteceu. Quando o pessoal chega e fala o seguinte, mas o Bolsonaro, ele cometeu ou não cometeu crimes? Eu não sei de nada porque eu não sou, como eu disse, não sou investigador. E eu tenho uma desconfiança muito elevada daquilo que aparece na imprensa. E até da polícia e tudo. Então o negócio fica muito complicado. Eu estou acostumado a ver a ação da polícia, que é uma ação persecutória contra todo mundo. No caso do Bolsonaro, o que aconteceu com o Bolsonaro exatamente? Qual foi o crime? Nem sabe direito qual foi o crime. Porque se o Bolsonaro tivesse feito A, se estabelecesse um julgamento por A, tudo bem. Agora, contra o Bolsonaro, ele foi condenado por fazer uma coletiva de imprensa com o embaixador. Faz uma pergunta interessante, né? Qual foi o crime do Bolsonaro? Cadê? Cara, ninguém consegue mostrar, cara. Você imagina. Pensa comigo. Você sabe que eu sou pró-Bolsonaro, é óbvio. Mas tudo bem. Digamos que nós aqui não fôssemos pró-Bolsonaro. Cara, mostre-me o crime que Bolsonaro cometeu. Onde está esse crime? Aqui nos Estados Unidos, Colorado botou o Donald Trump inelegível no estado de Colorado, alegando que o presidente Donald Trump tinha participado disso ou aquilo. Aí você pensa, peraí. A Suprema Corte de Colorado chegou a essa conclusão, mas o presidente Donald Trump, ele não foi julgado e condenado àquilo, né? Quer dizer, então, a Suprema Corte julgou, condenou. Tem um processo legal. E a mesma coisa no Brasil. O Bolsonaro, ele foi julgado porque ele fez uma reunião com os diplomatas, etc. e tal. E aí dizem eles que aquilo ali foi abuso de poder e tiraram. Mas ele não foi julgado em uma corte por algum tipo de crime? Ele não foi culpado em nenhum lugar? Ele não teve um processo legal onde ele foi julgado e condenado? Não teve. Então você vê que o negócio é bem complicado, né? É bem complicado. E aí você fala, mostra o crime. Ninguém tem esse crime, cara. Ninguém, não tem o crime. Então o que ele tá falando? Porra, vocês estão perto da vida comigo porque eu tô dizendo que o Bolsonaro tá sendo perseguido. Mas aí eu peço você, petista, mostra-me um crime que o Bolsonaro cometeu. Cadê o crime? Aí me vê, daqui a pouco vai chegar um petista aí dizendo, né? Ah, não, é 110 casas. Porra, pelo amor de Deus, cara. Isso aí é mentira. Mostra crime. Ah, roubou joia. Porra, que joia, mano. Isso aí é um negócio de personalíssimo ou não. É uma questão de saber se aquilo ali pertence ao presidente ou não. O Lula tá usando um relógio até agora. O Lula tem 11 contêineres de coisas, entendeu? Isso aí é bem complicado. Isso aí não é crime, cara. Entendeu? E mostra o crime. Aí não tem, não tem, não tem. Então é complicado porque as pessoas ficam quietas porque não existe o crime. E lembrando a você que não é que ninguém tá procurando. Você tem todo o sistema procurando esse crime. Todo o sistema. E não encontram. Por quê? Não tem. O que crime que é isso? O que crime que é isso? Você chama os embaixadores e fala que eu não posso fazer uma declaração para os governos que têm relação com o Brasil. Que fazem uma declaração. Que crime é isso? Eu nunca ouvi falar desse crime. Declaração para embaixadores. Aí o pessoal o que que fez? Ele foi julgado. Ele não foi julgado por fazer declaração dos embaixadores. Ele foi julgado por arruço de poder. Quer dizer, é o seguinte. Vejam vocês o estado da coisa no judiciário brasileiro. O cidadão vai lá. Ele é presidente da república. Aí ele chama, o assessor dele, ele chama as pessoas do governo, que o governo põe e fala assim. Convoca uma coletiva de imprensa, eu vou dar uma declaração. Esse é o abuso de poder público. Abuso de poder. Porque ele teria usado o cargo para fazer a declaração. Então ele fala abertamente que não tem crime nenhum. Não tem crime nenhum. Então a própria esquerda está dizendo abertamente. Por isso que eu estou dizendo para você que existem, estão rachando. A esquerda está rachando, a extrema esquerda está rachando. Ontem mostrou um vídeo para você que a menina fala que eles vão perder de lavada agora em 2024. Eu acredito que nós iremos ganhar de lavada. Porque tirando alguns chorões que entram aqui na live, a grande maioria está firme e forte. Nós vamos votar, vamos trabalhar. Não sei se você já regulamentou o seu título de eleitor. Precisa. Você tem quatro meses para regularizar o seu título de eleitor. Vá regularizar. Faça isso. Precisamos votar em massa. Não dê ouvidos aos chorões bolsonaristas. Não dê ouvidos aos chorões. Deixa o chorão de lado e você faça o que tem que ser feito. Nós temos quatro meses para regulamentar os nossos títulos de eleitor. Todos vocês. Pegue o seu título de eleitor essa semana. Vai ver se está tudo direitinho. Se não está, arrume o seu título. Porque nós estamos em guerra. É a guerra para vencer as eleições. Então vá arrumar o seu título de eleitor. Precisamos vencer. Não dê ouvidos aos chorões. O Brasil o seu título de Israel. Ou seja, ele vai ser tornado inelegível. É absurdo. Isso. O pessoal pode gostar ou não gostar. É uma percepção. e nós, PCO, nós não vamos colocar o nosso nome debaixo desse tipo de arbitrariedade judicial. Quer condenar o Bolsonaro? Muito que bem. Eu não tenho problema nenhum com a condenação do Bolsonaro. Desde que seja feita através do devido processo legal democrático. E ponto final. Eu não acho que condenar o Bolsonaro é tão importante que você precisa quebrar todas as leis do país para condenar o homem. Nós não achamos isso. É absurdo. É isso que está em questão, que o pessoal não gosta. Eles querem que a gente, eles querem nos forçar, porque é uma campanha de equação. Se você não concorda com essa demanda, você é corrupto. Você está usando dinheiro público. Aparece esse pessoal aqui, que eu não sei exatamente a que vem esse negócio aqui, que é uma campanha sórdida. Mas a campanha sórdida é por isso. Porque você não assina embaixo das arbitrariedades que são cometidas contra uma pessoa no Brasil. Seja o Bolsonaro, seja o outro. Isso daí vale para o PT, vale também para o Bolsonaro. Pessoal, a gente sempre tem a chance. Lembrando, pessoal, a gente vai abrir o debate daqui a cinco minutos, se nós alcançarmos os nossos dez superchats, né? Olha aqui. Coisas que a gente precisa arrumar. Olha isso aqui. Olha o chorão aí. Olha o petista derrotado aí. Arrumar título para quê? Se nosso voto não vale nada. Eu falo para vocês, cara. O meu problema, o meu maior problema no nosso canal para educar as pessoas, ajudar as pessoas, é os bolsonaristas chorão. São os bolsonaristas chorões. Porque o petista vem aqui, me xinga, debate, tudo bem. Mas o bolsonarista é pior. O bolsonarista chorão é isso aqui. Arrumar o título para quê? O nosso voto não vale nada. Isso aqui é o que eu falo para você. Espera aí. Nosso voto não vale nada? Quem é o governador de São Paulo hoje? Um dos melhores governadores do Brasil. Se chama Tarcísio. Você votou nele. O seu voto valeu. Quem é o governador de Bina Gerais? Um dos melhores governadores do Brasil também é o Zema. Quem votou nele? Seu voto valeu. Um dos melhores deputados que nós temos hoje no Brasil é o Nicolas Ferreira. Você votou nele? Votou. Seu voto valeu. Você votou no Gustavo Gaia? Porra, seu voto valeu. Você votou no Ramagem? Seu voto valeu. Hã? Você votou no Eduardo Bolsonaro? Seu voto valeu. Você votou na Zambelli? Seu voto valeu, cara. Na Kia? Na Bici? Valeu. Você votou no Girão? Seu voto valeu. Então não dê ouvido a esses chorões bolsonaristas. Não dê ouvido a essas pessoas, cara. Isso aqui é igual o capeta. Já viu quando você tá na igreja? Você tá na igreja, querendo se converter, buscando a Deus. Aí o capeta fica falando no teu ouvido? Tomou uma cachaça? Vamos lá fazer a coisa errada? E você dá um esporro no capeta? Isso aqui é o capeta que fica falando no nosso ouvido todo dia. Não dê ouvido ao capeta. Vá e arrume o seu título de eleitor. Vamos juntos nessa luta. Esses que não acreditam, deixa eles de lado. Nós acreditamos. Vamos eleger os nossos deputados, os nossos vereadores e vamos eleger os nossos prefeitos. Não dê ouvido ao capeta que vem falar no teu ouvido. Olha aqui. Isso aqui é bolsonarista. Agora eu pergunto pra você. Você acha que tem petista falando isso na live de petista? Você acha que os petistas estão falando Ai, não vamos votar, não. Ai, tá me esquiando. Eu não quero votar. Tô cansatinho. Não vou votar, não, sabe? Eu não vou votar, não. O petista tudo já com o título eleitor regulamentado, tudo pronto pra votar. E aí vem os bolsonaristas chorão. Não, 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 não. Ai, não, ai. Pelo amor de Deus, mano. Haja paciência, papai. Haja paciência. Haja paciência. Por que que você tem que ter petista? Ou a nossa filosofia é a seguinte. Se for contra mim, eu sou favorável a passar por cima de todos os princípios democráticos e direitos democráticos da população. Se for a favor, daí eu invoco o direito democrático. Se a sua política é essa, você não defende o direito democrático do mundo. Você defende o... Ele tá puxando a brasa pra sua sarguinha numa questão imediata. Isso precisa ficar claro. Precisa ficar absolutamente claro. Bom, essa é a primeira questão. Espero. Cara, eu gostaria de mostrar pra vocês o vídeo todo, mas é uma coisa, assim, impressionante. como que ele teve um minuto de lucidez e fala abertamente que esse ataque ao Bolsonaro é um golpe que eles querem dar. Ou seja, eles querem prender o Bolsonaro. Eles querem... É uma perseguição. Ele fala abertamente que Bolsonaro não cometeu nenhum crime, mas está sendo perseguido pelo que ele é, não pelo que ele fez. Então é muito interessante. E o mais interessante ainda é que os petistas não estão entendendo ele. E os petistas estão atacando ele. Só que, na grande verdade, o que ele está fazendo é alertar aos petistas do que realmente está acontecendo. Ele está querendo ajudar os petistas. Porque quando você defende a questão do Bolsonaro, você está defendendo algo que possa acontecer com eles no futuro. Então o petista não está acontecendo. Então estão brigando. a extrema esquerda está dando porrada um no outro. E eu e você compramos pipoca e tomara que o Bolsonaro venha publicar isso aqui na rede social dele mais uma vez e deixe eles brigarem cada vez mais. Porque enquanto mais eles brigam, mais interessante para a gente. Mais interessante para a gente.